A resolução foi promulgada pelo Senado no início da semana e zera o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, para veículos de duas rodas, as motos, de até 170 cilindradas. A notícia deixou o Ivanil, que é moto entregador, feliz. É muito bom para a gente que trabalha com entrega porque já alivia um pouco o nosso bolso, porque está tudo subindo, pneu, relação, e isso vai ajudar bastante a gente. Esse projeto não é impositivo, mas serve de sinalização para os estados que têm a palavra final para decidirem sobre o valor da alíquota. Essa resolução do Senado é muito interessante porque vai atingir justamente o pessoal que usa a moto comercialmente, para o trabalho e com a entrada da pandemia. Foi interessante que a gente percebeu, muita gente que estava no mercado de trabalho, veio buscar a moto de baixa cilindrada para trabalhar com entrega, com esse tipo de coisa, sabe? E foi o que acabou afetando o mercado, porque as motos sumiram do mercado por conta de falta de componente e tudo mais, o mercado de seminovas foi impactado. Então hoje o público que está na cidade, que usa a moto de baixa cilindrada para trabalho, vai ser o maior beneficiado. A medida vem de encontro com a redução do DPVAT, que contribui principalmente para os trabalhadores do Brasil. Eu acho que até que o DPVAT é mais impactante, porque se você for levar em consideração os valores, o DPVAT de uma moto no passado, acho que em 2019, era 250 e alguma coisa, baixou para 16 reais. O IPVA em si, de uma moto de 160 cilindrados, ele não é um valor tão significativo, mas qualquer benefício em prol do pessoal que usa a moto para trabalho é muito bem-vindo. De acordo com a Abraciclo, o Brasil tem a sexta frota de motocicletas do mundo, com mais de 30 milhões de unidades. Os modelos de até 170 cilindradas são os mais usados, por pessoas que utilizam esse tipo de moto em suas atividades profissionais, e representam 80% das vendas do setor. O mercado de motos, do modo geral, tanto de baixa, média e alta cilindrada, foi impactado pela pandemia. Então, as fábricas da China, que pararam com componente eletrônico, que é um dos principais fatores que hoje afetou o mercado, tanto de moto quanto de carro, ele impactou muito na entrega de motos zero quilômetro. Consequentemente, o mercado de seminovas foi impactado também, porque os valores subiram. A lei básica do comércio é a oferta e procura. Hoje, na loja, eu tenho zero quilômetro de baixa cilindrada para entrega, mas sempre com um certo limite em relação a cores, prazos e tudo mais. Isso não é só na marca que eu trabalho, todas as marcas foram impactadas. A gente está com a expectativa que logo isso normalize. E normalizando o mercado de zero quilômetro, com certeza o mercado de seminovas volta a ter mais oferta.